Fala galera, aqui Ken. Fala vagados, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização massiva de hoje, né, claro, trouxe muitas coisas aí para serem discutidas no canal. E para começar, eu quero falar uma parada muito interessante. Hoje foi encontrado nos arquivos alguns áudios com relação ao ponto zero estar desestabilizando. Na verdade, a gente já pode notar no mapa, como dá para ver aí na gameplay de fundo, que o ponto zero não está normal, digamos assim, como estava no início da temporada. Agora, ele está, digamos que, se movendo bem mais, está pulsando, ou seja, dá para notar que alguma coisa vai acontecer com o ponto zero até o final dessa temporada, aparentemente, ele vai explodir ou alguma coisa do tipo. E como eu já comentei com vocês, pode ser que nessa temporada vai ter evento ao vivo. Então, tipo assim, como hoje foi encontrado nos arquivos áudios do ponto zero, tem muitas pessoas já confirmando que vai ter evento ao vivo nessa temporada, mas eu quero deixar bem claro que ainda não é 100% confirmado, tá? Apesar dos áudios serem bem longos até, que eu já vou colocar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada, não indica que vão ser do evento ao vivo, porque outra teoria que também faz muito sentido é que, na verdade, o ponto zero pode, digamos que, acontecer alguma coisa com ele somente no trailer da próxima temporada. Isso já aconteceu muitas vezes nas antigas temporadas. Por exemplo, a galera pensar que vai acontecer algum evento ao vivo, só que, na verdade, mostra somente esse evento, né, vou dizer assim, no trailer da temporada e não acontece, de fato, um evento ao vivo aí no final daquela temporada, tá ligado? Então, ainda tem essa teoria, né, que pode ser que não vai ter evento ao vivo e sim aconteça somente no trailer alguma mudança no ponto zero. De qualquer forma, né, o que mostra para a gente é que o ponto zero vai sim, né, digamos que ser modificado até o final dessa temporada. Alguma coisa vai acontecer com ele. A teoria que faz mais sentido é que, de fato, ele vai explodir, assim como aconteceu, né, no final lá do primeiro capítulo, lá no lançamento da temporada X, se eu não me engano. Então tá aí, né, vou colocar agora os áudios para vocês darem uma olhada e depois dos áudios, vocês deixem embaixo nos comentários as teorias de vocês a respeito de um possível evento ao vivo do ponto zero. Enfim, conferem só os áudios vazados. Enfim, conferem só os áudios. Bom, como deu para notar, realmente áudios bem interessantes. Vamos ver, né, o que vai acontecer com o ponto zero até o final dessa temporada. Então, se você tem alguma teoria, né, sobre esse assunto, a partir desses áudios vazados, fica à vontade para deixar nos comentários. E a questão do evento ao vivo, né, como eu disse, não é confirmado se vai ter ou não. Só que um detalhe bem importante é que hoje não teve muitos arquivos encriptados pela Epic Games. E isso é um detalhe importantíssimo, porque nas últimas temporadas, né, que tiveram eventos ao vivo, a Epic Games sempre protege os arquivos do evento dentro dos arquivos do jogo. Então, se eu não me engano, né, no último evento que teve aí do Galactus, teve quase um giga de arquivos encriptados, né, que era tudo do evento ao vivo. E dessa vez, né, isso não foi encontrado, ou seja, indicando que não vai ter evento ao vivo. Só que, claro, né, como eu disse, ainda nada confirmado. Pode ser que na semana que vem, por exemplo, a Epic Games vai fazer, né, outra atualização, colocando somente os arquivos do evento nos arquivos do jogo para não serem vazados. Então, de qualquer forma, né, se tiver outra informação, né, mais concreta, mais certa, né, se vai ter evento ao vivo nessa temporada ou não, eu vou comentar com vocês aqui no canal. E, galera, ontem à noite, a Epic Games fez alegria aí da comunidade, porque colocou de volta na loja a skin da Zade. Muitas pessoas mesmo, né, estavam pedindo loucamente a volta dessa skin, e ontem, né, ela voltou, então, custa 1.200 debunks, e, claro, né, também voltou os outros itens que fazem parte do seu conjunto. Então, se você era uma daquelas pessoas, né, que tava pedindo aí, enchendo o saco da Epic Games pra colocar de volta essa skin, agora, felizmente, você já pode, né, comprar ela na conta, e caso você queira dar uma força pro canal, né, eu ia ficar muito grato mesmo se você usasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, ok? Só que um detalhe importante dessa skin é que ela tem 3 desafios, né, pra você fazer que você consegue liberar um novo estilo dela. E um desses desafios, a galera tá tendo um pouco, né, de dificuldade em resolver. Olhem só quais são eles. Um desafio, né, pra você jogar jogos no modo criativo, 3 no total, esse aqui é muito simples, e aquele lá embaixo, para você causar dano com pistolas a jogadores em partidas do modo criativo, né, 250 de dano, também é muito fácil. Só que o desafio ali do meio da imagem é um pouco mais diferenciado, que é o seguinte, para você comprar itens em máquinas de vendas em partidas do modo criativo, 10 no total. Então tem uma galera, né, que não sabe como que faz esse desafio, só que, manos, é muito, muito simples pra você resolver, tá? Agora eu vou entrar no jogo e mostrar como que se faz o desafio em menos de um minuto. Eu já volto. Primeiramente, vocês vão entrar no modo criativo e depois vocês acessam, né, qualquer ilha que é sua. Pode ser qualquer ilha mesmo, tá? Entrando na ilha, você vai vir aqui, onde fica as galerias, estruturas, na aba dos dispositivos, você vai descer um pouquinho, né, até encontrar a máquina de vendas. Aqui você pode dar dois cliques, aí você volta, e aqui, então, né, você pode colocar, opa, deixa eu puxar aqui o meu celularzinho, pode colocar, então, uma máquina de vendas. Pode ser em qualquer lugar. Vou colocar aqui, aí vai ficar virado pra cá, né, a parte dos itens, e agora você entra de novo aqui na aba das galerias, vem na parte das armas, então você clica aqui e escolhe três armas diferentes, né, pode ser qualquer tipo de arma. Vou escolher essa espingarda, essa shotgun e também esse revólver. Agora eu vou voltar aqui, e eu vou fazer o quê? Mas eu vou largar as minhas armas. Na verdade, eu posso ir direto aqui na aba jogar, e aqui eu vou largar, ó, bem na frente da máquina, que a máquina vai, digamos que, sugar as armas. E agora pronto, ó, as armas já estão na máquina de vendas, e o que eu vou fazer agora, né, pra completar o desafio, é simplesmente, né, clicar no botão do ESC, e vir aqui em começar o jogo. Começando o jogo, né, vou esperar um tempinho, carregar, e eu vou direto na máquina de vendas, pegar os meus itens. Lembrando que eles dropam infinitamente, tá? Então, ó, eu vou vir direto aqui, onde coloquei essa minha máquina de vendas, e eu vou, ó, usar a máquina, usar a máquina, posso ficar pegando, ó, quantas armas eu quiser, e aqui é só você coletar, é 10 no total, assim como pede o desafio, né, que você completa realmente muito simples e rápido, né, pra quem tá com dificuldade em fazer esse desafio da Zade, é só fazer, né, o que eu mostrei aqui no vídeo agora, que você completa, né, realmente bem de boas. E pra finalizar, então, né, falando uma notícia não muito legal pra quem gosta de jogar com tela dividida. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Devido a um problema de instabilidade, o recurso de tela dividida foi temporariamente desabilitado no PlayStation e também no Xbox. Atualizaremos vocês assim que for reabilitado. Então, se você joga bastante, né, com tela dividida, aí nesses consoles, né, no momento essa opção está desativada, né, por conta de um bug, assim que for reabilitado, né, e 100% corrigido pela Epic Games, eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade de ter um evento ao vivo no final dessa temporada. Hoje, né, realmente foi encontrado áudios que tem a ver, né, com 1.0, áudios bem extremos, bem importantes. Quem sabe, né, de fato vão ter relação com o evento ao vivo. Como eu disse pra vocês, né, por enquanto não é 100% confirmado. Mesmo assim, né, deixe nos comentários a sua teoria a respeito do que vai acontecer, né, com 1.0 no final dessa temporada 5, porque, claro, alguma coisa vai acontecer com ele de uma forma ou outra, né? E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, afinal, a atualização de hoje na 15.50 trouxe muitas coisas bacanas aí para serem discutidas com vocês. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau.